Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo duas carretas e um caminhão na BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, no norte do estado do Mato Grosso. O acidente ocorreu neste domingo, 19 de junho. Após a batida, os veículos pegaram fogo. Os dois motoristas das carretas foram encontrados já sem vida assim que as equipes de resgate chegaram ao local. De acordo com informações, após o resfriamento dos veículos pelo corpo de bombeiros, mais dois corpos foram localizados no interior de uma das carretas, totalizando quatro mortes. Já o condutor do caminhão foi socorrido por equipes de resgate da concessionária que administra o trecho, a Rota do Oeste. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para atendimento à ocorrência. A rodovia ficou bloqueada por algumas horas na altura do quilômetro 722. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. No entanto, um levantamento preliminar apontou que uma das carretas invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente no caminhão de melancia e, em seguida, bateu de frente com outra carreta. A segunda carreta envolvida tentou evitar a colisão guiando o veículo para a direita, o que fez com que a colisão atingisse o tanque de combustível. Foi nesse momento que deu início ao incêndio em ambas as carretas, deixando quatro vítimas fatais. Em breve, aqui no Radar do Vale, a identidade das vítimas e mais detalhes sobre essa tragédia na BR-163, no Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto